Uma iniciativa que começou no aeroporto aqui da capital vai se tornar obrigatória em todo o país. São as salas de acolhimento às pessoas autistas. O governo federal espera que até 2026 as salas chamadas sensoriais sejam construídas, adequadas para atender os viajantes e com outras pessoas também que tenham, de repente, neurodivergências. A meta é que todos os aeroportos das capitais com maior fluxo disponibilizem os locais. Atualmente o Brasil tem quatro salas nos aeroportos, é aqui, Vitória, lá em São Paulo e também no Rio de Janeiro.